Época triste é a nossa. É mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Essa frase é atribuída ao cientista Albert Einstein, que viveu no século XIX, mas ela traduz um pouco do mundo contemporâneo. O atentado à boate LGBT em Orlando já é o maior massacre a tiros da história dos Estados Unidos. Mas a violência contra a população LGBT, sobretudo no Brasil, se reflete no nosso dia a dia. Para a gente falar sobre isso, a gente conversa agora com a professora do Departamento de Ciências Sociais, Sônia Giacomini. Boa tarde, professora. Então, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Ele ainda se destaca na violência contra a população LGBT. O que motiva essa violência no nosso país? Eu acho que o que motiva são as mesmas causas que motivam em todas as partes. Que é justamente a enorme dificuldade de conviver com a diferença, com o outro, de maneira que não seja agressiva, que não seja numa perspectiva de anulamento do outro, dessa alteridade. Sem dúvida, isso está na raiz dos comportamentos homofóbicos, no sentido geral. Se a gente pegar e analisar um pouco a situação política brasileira, essas mudanças na Secretaria de Direitos Humanos, como a gente pode avaliar um pouco a luta pelos direitos da população LGBT no Brasil hoje? Sem dúvida, no momento atual, algumas conquistas que foram resultado de muitas formas de organização, de muita luta, me parece que estão correndo risco de serem perdidas. Essas conquistas estão sendo, digamos, atingidas por algumas tentativas de criar obstáculo, por exemplo, para pensar a questão da diversidade sexual nas escolas. No recente caso do massacre dos Estados Unidos, a mídia tratou como se o atirador tivesse tendências homossexuais. De que forma isso alimenta o preconceito? Eu ontem vi um documentário, uma reportagem, que dizia que aquele jovem tinha o que seria uma vida dupla. Ao mesmo tempo que ele tinha um emprego, acho que ele era segurança, e comportamentos homofóbicos de dia, à noite ele frequentava boates gays e tinha relacionamentos homossexuais, ou seja, se relacionava sexualmente com outros homens. E um pouco a matéria colocava que esse ódio, essa homofobia que ele manifestou de forma tão explícita dos atos, dos assassinatos que ele cometeu, na verdade seria um ódio contra ele mesmo, enquanto homossexual. Então, acho que de qualquer maneira, de maneira nenhuma isso é uma justificativa, não se trata disso, mas se trata de compreender como a própria homossexualidade, num contexto em que ela é criminalizada, em que ela é totalmente marginalizada, como ela produz uma autonegação com esse nível de violência. Ou seja, esse ato desse rapaz, ele, certo, foi esse rapaz que cometeu, mas é como se muitas, muitas pessoas naquela sociedade, de alguma forma, autorizassem aquele ato. Isso, de maneira nenhuma, isenta a responsabilidade de quem cometeu o ato, mas nós temos que pensar a dimensão social, cultural que isso tem. Por que isso acontece naquele contexto e não em outro? O que uma pessoa, supostamente, estão fazendo um vínculo com a inscrição religiosa do rapaz? O que aquela religião, supostamente, fala sobre aquilo? A matéria falava que ele era um tal de um lobo solitário, que não adiantava procurar as redes nas quais ele estaria inserido, porque não se tratava disso, ele tinha sido como que inspirado numa missão, numa ideia religiosa, numa ideia de missão religiosa. Então, ele tinha feito o que ele achava que tinha que fazer, que era a missão dele, que era acabar com a vida daquelas pessoas, que ele escolheu quais, pelo lugar, pelo tipo de frequência, etc. Então, é realmente dramático pensar que ainda hoje haja a demonização, a criminalização, quase que, para algumas pessoas, quase que a condenação, a anulação, a morte do homossexual. E dentro de casa, as crianças que apresentam comportamentos que fogem dos padrões heterossexuais, eles enfrentam diversas formas de reação dos pais. Qual é a importância da instituição família para que essas crianças não se sintam menos amadas? Pois é, isso daí é fortíssimo, porque a família é o primeiro espaço com o qual a criança entra em contato, são os primeiros vínculos, aqueles mais imediatos, e por isso mesmo, os mais formadores, digamos assim. E eu acho que cada pai, cada mãe, cada adulto tem hoje a obrigação de refletir muito sobre isso e ter um outro entendimento a respeito do que seja a sexualidade, o que seja essa ideia do binarismo sexual e de como nós somos constantemente incitados a performaticamente nos construirmos num modelo de dois, que é homem ou mulher, e aquele que não está nem num nem no outro está à margem, é tiranizado, é estigmatizado, é visto como anormal. Ou seja, a ideia do homo é uma ideia que questiona essa ideia do bi, ou se é homem ou se é mulher. O homo, o que ele é? E o trans, então, o transexual, ele coloca ainda outras questões, porque ele está falando justamente numa passagem ou num processo que conjuga esses dois, que supostamente esses dois não podem se misturar, esses dois existem separados para só se juntarem no amor conjugal, no casamento, na procriação, na família, na ideia, na nossa ideia que nós temos de amor, de pessoas de sexos diferentes, um homem e uma mulher. Obrigado, professora. Bruno Barros, para o canal da TV PUC-Rio.